Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nesse dia, uma palavra de fé, de esperança, de encorajamento. Em Gênesis capítulo 39, verso 7 a 9, José, filho de Jacó, ele é injustiçado pela esposa de Potifar. A esposa de Potifar, ela desejou até José e ela tentou seduzir, mas José, ele foge e por conta disso, ele acaba sendo injustiçado e vai preso. Ele preferiu fugir do que pecar, do que entristecer o coração de Deus e por conta disso ele vai preso. José tinha uma promessa, que ele seria governador, que seu pai Jacó e seus irmãos um dia reverenciariam ele como um grande líder, um grande governador. E José teve, guardou no seu coração essas promessas e a partir do momento que Deus deu a promessa para ele, as coisas começaram a acontecer. Perseguição atrás de perseguição, foi perseguido por seus irmãos, jogaram no poço. Agora, vem de José para o Egito, no Egito um capitão do exército de Faraó ou compra, chamado Potifar, e ele prospera na casa de Potifar. Mas de repente a esposa de Potifar olha para José e desejou, tentou seduzir, e José foge para não pecar. E por causa da fidelidade de José, ele vai preso. E na prisão a Bíblia fala que José continuava fiel a Deus, diligente nas coisas de Deus. E no tempo oportuno ele se tornou governador. No tempo oportuno, Deus exaltou a José. Treze anos de provação, treze anos de muita luta, uma atrás da outra, mas chegou o tempo que Deus exaltou. Muitas vezes nós questionamos, se Deus me ama, por que permite tanta tribulação? Saiba que Deus tem propósito nas tribulações. Deus está forjando o teu caráter, Deus está preparando você para as promessas. Assim como José foi preparado para as promessas, teve que sair da comunhão do seu pai, para ter uma experiência com Deus. E muitas vezes os métodos que Deus permite que a gente passe na nossa vida, são os desertos da vida, são as humilhações, as aflições. Mas tudo isso vai colaborar para o nosso bem. Creia, talvez você está questionando, se Deus é bom, por que está permitindo tanta luta? Por que Deus não faz nada? Estou sendo injustiçado? Estou sendo caluniado e Deus não faz nada? Deus tem o tempo certo para agir. Deus tem o momento oportuno. Mas persevere, firme na fé, confiante, olhando para as promessas. Essa é a grande verdade. José se fortalecia na fé, olhando para as promessas, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele entendia que as lutas, as tribulações, era a preparação para a grande promessa. Que Deus estava estruturando ele, Deus estava lapidando José para que quando levantasse para ser um governador, ele seria um homem preparado, não soberbo, mas um homem humilde, um homem com visão, um homem preparado por Deus. E José guardava aquela promessa no seu coração. Então ele passou por tudo que passou, mas ele encarou como bênção, como oportunidade de crescimento. Que você entenda isso, que Deus te ama e Deus permite as provas porque Deus está forjando o teu caráter, Deus está provando a sua fé e Deus está te preparando para a promessa. Então persevere, creia, no tempo de Deus o milagre vai acontecer. Que você continue firme, orando, crendo nas promessas de Deus. Não deixe, não se arrefeça na fé, olhando para as circunstâncias, olhando para trás e dando ouvido às vozes desencorajadoras. Dê ouvidos à palavra do Senhor, confia na palavra do Senhor e creia que aquele que prometeu é poderoso para cumprir as promessas. Passou 13 anos e Deus cumpriu a promessa na vida de José, que através da vida dele salvou a sua família, ele salvou o Egito da fome, ele salvou o mundo de morrer de fome. Ele foi um grande instrumento de Deus, mas ele teve que passar por uma grande prova, mas ele foi provado e aprovado e ele venceu. Porque aquele momento que ele foi tentado pela esposa de Potifar, ele estava na plenitude da idade. Um moço com vigor e ele preferiu dizer não a carne, mas ser fiel a Deus. E Deus honrou a José, Deus honrou, Deus exaltou a José. E José se tornou o provedor da sua família. E nós podemos nos espelhar dos homens, dos heróis da fé. Homens e mulheres que venceram pela fé, que resistiram às tentações, perseveraram nas provas. E nós vemos hoje pessoas ao nosso redor que têm sido exemplos de fé. Pessoas que têm perseverado, que têm realmente dado um bom testemunho. Que você olhe para Jesus e continue marchando, continue profetizando as promessas de Deus. E creia que o melhor de Deus está por vir na tua vida. Que aquele que prometeu é fiel para cumprir as promessas. Passará o céu e a terra, porém as promessas de Deus não hão de passar. Saiba que a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus está preparando para você. Que você seja fiel e o Senhor te dará a coroa da vida. E muito mais, a coroa eterna que te aguarda. Então seja fiel, olhe para Jesus e creia, Deus vai te levantar nesta terra. Para você ser um instrumento de bênção para a sua família e para a sua geração. Então persevere. Que Deus te abençoe com essa palavra de encorajamento.